Olá pessoal tudo bem com vocês aí espero que sim comigo aqui tá tudo bem hoje eu quero mostrar para vocês essa essa abelhinha aqui que eu recuperei ela é um amigo meu deixou uma caixa dele comigo até mostrar a caixa para vocês quer ver essa daí é a caixa eu achei que é uma caixa muito pequena para mandar saia tá ela é 12 e meio por 12 e meio por 24 de altura não 28 de comprimento né vertical então achei muito pequena e vou eu passei eu passei a abelha que tava aí dentro que tinha o invólucro tinha uma rainha e duas abelhinhas só volto já para ele voltando aqui né essa abelha aqui então eu recuperei ela né bem te vindo vai deixar falar aqui então eu recuperei ela e coloquei dentro de um módulo só né era pouco material material que tá vendo aquela caixa eu aproveitei e coloquei aqui dentro dessa caixinha aqui vou mostrar mostrar aqui para vocês como que é essa caixinha aqui ela tem acho que uns 9 de altura 9 de altura ela tem acho que 3 e meio de espessura 15 por 15 tá aqui está ela tá bonitinha tá bonitinha coloquei um pouquinho de xarope para ela hoje mostrar para vocês como que está por dentro a rainha já está em cima e que eu quis fazer eu deixei ela subir bastante e crescer o disco aqui deixar ela ocupar bastante a parte de baixo né é uma experiência que eu fiz aqui e toda vez que a a torre dos discos aqui dá para ver que tá até um pouco já madurando o disco do meio mas eu tô achando que a rainha não tem espaço ela embaixo para fazer postura tô vendo ela muito na parte de cima e já não tem potinho para construir para é fazer postura então eu vou fazer o que eu vou tirar esse copinho daqui né colocar um outro modo nela já tem um módulo aqui ó mostrar para vocês como que vai ficar vou dar mais espaço para ela então a caixa ela tem né é entre 7 e 9 acho que é 9 sim 9 3 e meio né de espessura e vai ter duas tábuas no separação como separação então eu queria fazer isso eu queria tirar e deixar ela tentar crescer os discos para depois acrescentar um outro módulo em cima para elas é também ocupar todo o espaço de baixo parte de baixo parte de baixo aqui então eu vou fazer isso eu vou tirar e vou dando um pau porque estou sozinho vamos ver o que dá para fazer sozinho vou mostrar para vocês olha o disco tá madurando eu acho que a rainha já não tem espaço né mas embaixo ela quer fazer postura vou tirar esse copinho daqui o copinho rachou pelo jeito pronto 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 aqui cheguei então ó como que tá tem espaço pra ela bastante úmido tá chovendo muito também, ela fez bastante pote aqui, tá e eu coloquei um bombom pra ela e coloquei um pouco de cera pra ela também, então eu vou fazer isso, eu vou colocar já logo pra não ficar muito aberta, exposta aqui, tá, bem rápido aqui o vídeo também não vai ser tão demorado não então o que eu quis fazer é isso é pegar, né, depois eu coloco outro potinho lá, porque aquele potinho, ele acabou estourando, né vou colocar outro tampinho pra eles aqui aí, pessoal eu vou, eu dei muito mais espaço pra ela agora e a rainha vai começar a fazer postura na parte de cima, já tem um vídeo acho que tem um vídeo dela também aí acho que é o número 27 vocês dão uma procurada aí nos conteúdos deve ter alguma coisa dela lá alguma algum filme vou passar fita crepe pra fechar mais e colocar um potinho pra ela aqui, eu acho que esse potinho já não dá certo mais lá pra ela não então vamos ver mais pra frente se ela subir na parte de cima aqui fazer postura e eu vou mostrar pra vocês como que vai tá ok? então ficam todos com Deus dá aquele ajudinha pro canal você dando um like aí, né um joinha já ajuda muito se quiser comentar pode ficar à vontade estamos aqui também pra aprender também nem todo mundo sabe tudo, né então fica à vontade pra comentar também ok? então até o próximo vídeo tchau, tchau beijo no coração de todos aí tchau, tchau tchau